Que tal fazer uma compra boa, bacana e muito barata? Tô falando da Colombo, pra você se vestir bem, da cabeça aos pés. Sapato, calça, terno, camisa, fim de semana, como é que vai ser? Vai ser muito legal. A gente começa falando então de terno pra ocasiões especiais ou até pro seu dia a dia, pra você que é um executivo, por exemplo, e quer se vestir bem pagando pouco. Terno, microfibra ou gabardini, só 3 de R$ 33,30 na Colombo. Acima de R$ 100,00 você pode pagar em 3x sem juros, acima de R$ 150,00 em 5x sem juros. Você tem sapatos, você tem nessa parte aqui, ó, você tem fila a fio, 100% algodão, você tem tricoline, você tem males aqui pro inverno tá chegando, tem que tá bem vestido, mas não pode passar frio, certo? Certo. Você tem mais, você tem as calças em sarja ou gabardini, 2 de R$ 9,95 ou qualquer peça, 2 de R$ 9,95. Tem mais aqui, ó, você tem camiseta polo, shorts, bermuda, você tem fio tinto, você tem colete em couro, qualquer peça aqui, 2 de R$ 4,95, só 2 de R$ 4,95. Colombo é o Espaço da Moda, você já sabe, há muito tempo tá aí vestindo os homens do Brasil inteiro. E só falta você, quem sabe dá um presente pro seu chefe aí, vai ficar bem na foto, vai dar presente pro pai, pro tio ou pra você mesmo. Paletó, vamos falar desse paletó aqui, ó, meia estação, três botões, fique à vontade. Quase, três de, quanto, quanto, ah não, duas de R$ 29,95, só duas de R$ 29,95. Olha, tem Colombo, a promoção que eu falei, as promoções valem só pra essas lojas aqui. Shopping Penha, Shopping D, Butantan e Avenida Paulista 664 com estacionamento, essas lojas inclusive no domingo do meio-dia às 20 horas. Telefone do Shopping Butantan, 3722-2790. Colombo, o Espaço da Moda vem, vem, vem. Tchau, tchau.